Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. No início da manhã, trabalhadores fecharam a estrada que dá acesso à refinaria de Manaus, o Distrito Industrial. A rua foi fechada por volta das 6 horas, quando as rotas foram impedidas de passar e trabalhadores de uma empresa de gás tiveram que seguir a pé. Pelo menos 700 trabalhadores da refinaria de Manaus cruzaram os braços durante o protesto. Então a empresa já quer usar, já quer tirar o valor de transporte do trabalhador, já quer ferir banco de hora, já quer pagar mais hora extra, já quer reduzir o salário dos trabalhadores. Além do pagamento dos benefícios, os trabalhadores também reclamaram que a empresa já começou a aplicar as mudanças na reforma trabalhista. Se a reforma fosse boa para o trabalhador ganhar mais, produzir mais, eu não estava nem aqui hoje. Agora o que eu fico triste é que a Petrobras sobe o dia todo dia, gasolina todo dia, petróleo todo dia, e na hora de aumentar o salário do trabalhador, não aumenta, vai rebaixar. Caso não tenha acordo com a Petrobras, o sindicato da categoria promete uma nova paralisação. A polícia investiga o desaparecimento de mãe e filha. Elas sumiram na última quarta-feira da casa onde moram, em um sítio no ramal do Brasileirinho, na zona leste da capital. A polícia divulgou fotos de mãe e filha. Elas estão desaparecidas desde a última quarta-feira. Francisca Solange Nogueira, de 49 anos, e Tamires Nogueira Paiva, de 19. Elas moram em uma casa no ramal do Brasileirinho. Foi o marido que levou o caso à polícia. Quando ele chegou do trabalho, elas não estavam em casa. Segundo ele nos informou, a filha tem distúrbio psicológico e necessita de cuidados, necessita de remédio constante. E como ele sempre fazia, porque ele reside, trabalha aqui, mas eles residem no ramal do Brasileirinho, no sítio Dona Lígia. E quando foi nesse dia, ele chegou lá e não encontrou mais a mãe nem a filha. Para a polícia, o sumiço delas está ligado ao desaparecimento de um caseiro. Lá, também próximo, tem um sítio onde tinha um caseiro que trabalhava lá, conhecido por Pernambuco. A única informação que ele tem é que ele se chama Pernambuco, não sabe o nome. Inclusive, o empregador dele também não sabe o nome dele. E, coincidentemente, no mesmo momento, na mesma época, no mesmo tempo, o Pernambuco também desapareceu de lá. Quem tiver informações que ajudem a polícia, pode ligar para os telefones 3214-2268 ou no 181. Agora você acompanha as principais manchetes do Em Tempo Impresso de amanhã. Leia amanhã no Jornal Em Tempo. Inscrições para concurso da Defensoria vão até hoje. 360 vagas para cursos profissionalizantes no Grupo Simões. Três presos por duplo latrocínio. Colombiano é morto a tiros no centro. A polícia prendeu dois homens e uma mulher acusados de matar o motorista de um táxi-frete na semana passada. O crime aconteceu em um sítio abandonado na BR-174. O motorista do táxi-frete, Alexandre Luiz Aragão de Melo, havia sido dado como desaparecido. Ele sumiu na semana passada. Quando a irmã dele comunicou o desaparecimento, pelas informações que ela prestou, a gente já tinha uma ideia mais ou menos do que pudesse ter acontecido e como realmente ocorreu. O corpo foi encontrado no sábado em um ramal na BR-174. E a polícia prendeu Matheus dos Santos Barbosa, de 25 anos, Paulo Sérgio Bastos de Souza, de 28, e Tainá dos Santos Lira, de 22 anos. Eles foram presos por latrocínio, roubo seguido de morte. Eles estão presos preventivamente. Inclusive, emaltecer e elogiar a postura do Judiciário e do Ministério Público, que bem rápido, entendendo a gravidade, decretaram a prisão preventiva. Eles vão ficar um bom tempo presos porque o latrocínio, a pena mínima é de 20 a 30 anos. Só aqui nós temos dois latrocínios. Com duas penas mínimas de 20 anos, daria 40 anos de prisão no mínimo. Eles roubaram o carro e mataram o motorista de táxi-frete, Alexandre Luiz Aragão de Melo, para usar o veículo e matar outra pessoa. Tudo iniciou quando eles teriam desafeto, que seria o seu Emiliano, que morreu no dia 10. Eles teriam desafeto, mas que para isso eles precisavam roubar um veículo, que seria uma picape. Os três foram levados para os centros de detenção provisória da capital. O Ipaã ainda apura o derramamento de óleo na Marina Tauá, na região do Tarumã, que aconteceu no sábado. Um trabalho de limpeza foi feito no local para retirar o produto do rio. Os responsáveis vão ser punidos. Foram os trabalhadores do local que viram quando o óleo começou a descer o rio. Eles denunciaram o caso à Capitania dos Portos e ao Instituto de Proteção Ambiental da Amazônia. Na verdade, a mancha de óleo era de pequeno impacto. Nós conseguimos detectá-la por volta do meio-dia na sexta-feira, mas já no início da tarde ela havia se dissipado. Nós levamos equipamentos de contenção e retirada, mas não foi necessária a utilização. Fiscais do Ipaã visitaram a área durante a tarde desta segunda-feira. Nós vamos continuar na área. Nós estamos lá desde sexta-feira. Equipes estão indo todos os dias. Nós estamos investigando os flutuantes. Ali é um comportamento corporativo. As pessoas não estão acostumadas a um denunciar o outro. Todos são donos do mesmo problema. São embarcações, são flutuantes, são marinas. São milhares de usuários. Segundo a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a SEMA, a multa para quem for o responsável do vazamento do óleo pode chegar a 100 mil reais. No Lago Tarumã, existem cerca de sete marinas que abrigam embarcações que usam óleo diesel. As fiscalizações devem ser realizadas também em flutuantes e pontões da região. No fim da tarde de hoje, chegou a Manaus o corpo do amazonense vítima de uma emboscada e assassinato no fim de semana na Venezuela. A Mauri Castro da Silva estava de férias com a família. Ele saiu de Manaus e ia para a Ilha de Margarita, na Venezuela. Mas no caminho, na estrada de Puerto Ordaz, o carro dele foi fechado por criminosos. Os bandidos atiraram. Um dos disparos atingiu o coração da vítima. A Mauri estava em um comboio com outros cinco carros. Eles perceberam a ação dos criminosos e tentaram fugir. A vítima estava com os dois filhos e a esposa no veículo da família. Depois que os bandidos foram embora, foi ela quem tomou a direção para buscar ajuda. Mas não deu tempo. O caso é investigado pela polícia venezuelana. Mas a situação política é difícil no país. Por enquanto, ninguém foi preso. E nenhum pertence roubado da família, como celulares, roupas, documentos e dinheiro, foi recuperado. A inflação no país e a consequente desvalorização do Bolívar, a moeda da Venezuela, além das praias, são um atrativo para brasileiros, principalmente amazonenses, que querem fazer compras e tomar banho de mar. Este grupo, com mais de dez pessoas, está em Margarita. Eles estão preocupados. Hoje a repercussão aqui na ilha foi muito grande. Todos os shoppings que nós estávamos andando, praias, próprio hotel, o que está praticamente lotado de amazonenses, hoje não tinha outro assunto que se falava. Então a gente tenta aqui, mais uma vez, pedindo para que as pessoas sigam as leis de segurança na estrada, não dirigam à noite. O trajeto de volta para Manaus é de quase 2 mil quilômetros, que geralmente é percorrido em três dias. Tem gente até pensando em voltar de avião para não correr risco na estrada. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Uma ótima noite para você.